E tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito Você tenta enxergar a solução e não ver jeito Agora senta pra me ouvir batalhas Que dificuldades bem maiores do que você já venceu Foram provas tão difíceis que você chegou até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que serve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhecia até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer E lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Em nome de KS Music Studios Simbora, quer ver? A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhecia até o fim da história E me trouxe até Serrinha pra dizer Canta comigo, Serrinha, vem! E lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim E se ela é de Sousa A um vivo pra você Vem! Vou cantar uma canção Percebi na lá como calar a voz É a voz do coração Oh! Oh, oh, oh! Quantas recordações Eu tenho guardadas nesse quarto tão escuro Estou perdido Deus, preciso de Ti Sei que não é tarde Vou voltar depressa Senhor, e a pra mim perdão pelos meus erros Jesus me liberta Eu não quero mais o mundo inteiro Vou ficar contigo de janeiro a janeiro O meu coração é só teu, meu pai O meu coração é só teu, meu pai Eu não quero mais o mundo inteiro Vou ficar contigo de janeiro a janeiro O meu coração é só teu, meu pai O meu coração é só teu, meu pai O mundo não volto mais Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Vim pra Jesus! Sei que não é tarde Vou voltar depressa Senhor, e a pra mim perdão pelos meus erros Jesus me liberta Eu não quero mais o mundo inteiro Vou ficar contigo de janeiro a janeiro O meu coração é só teu, meu pai O meu coração é só teu, meu pai Eu não quero mais o mundo inteiro Vou ficar contigo de janeiro a janeiro O meu coração é só teu, meu pai 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 Eu não quero mais o mundo inteiro Vou ficar contigo de janeiro a janeiro O meu coração é só teu, meu pai O meu coração é só teu, meu pai Pro mundo não volto mais Pro mundo não volto mais Eu fui resgatado, achado pela graça Por isso hoje eu canto Eu vaguei mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Vou falar o que todos já conseguiram ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei em troca recebi afeto Me senti sozinho Me tornou seu filho Fez de mim sua morada E eu disse és bem-vindo Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz Eu vaguei mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Eu vaguei mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Agora eu tenho você Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Só faltava eu perceber Eu percebi afeto Me senti sozinho Me senti sozinho Me chamou seu filho Fez de mim sua morada E eu disse és bem-vindo Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra poder me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz Eu vaguei mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Olha que eu tenho você Só faltava eu perceber Só faltava eu perceber Só faltava eu perceber Eu estava longe Quem você está querendo enganar com esse olhar? Fingindo que está tudo bem Só Deus sabe que não está Nos histórias da frente Mas somente está lá Jesus conhece o seu coração Não adianta usar filtros pra disfarçar Tira o seu sorrindo Querendo chorar Amigo eu sei o que você está passando Sofrendo calado Sofrendo calado Vazio aumentando Cansado de tanto buscar E não poder achar Alegria para a sua vida Eu sei o que você está Eu sei quem pode te fazer feliz E acalma de ver seu coração Jesus é a solução Jesus é a solução Eu sei quem pode te fazer feliz E acalma de ver seu coração Jesus é a solução Jesus é a solução Nele está o sentido da vida Tudo está em suas mãos Quem você está querendo enganar com esse olhar? Fingindo que está tudo bem Só Deus sabe que não está Nos histórias da frente Mas somente está lá Jesus conhece o seu coração Não adianta usar filtros pra disfarçar Tira o seu sorrindo Querendo chorar Amigo eu sei o que você está passando Sofrendo calado Vazio aumentando Cansado de tanto buscar E não poder achar Alegria para a sua vida Eu sei quem pode te fazer feliz E acalma de ver seu coração Jesus é a solução Jesus é a solução Eu sei quem pode te fazer feliz E acalma de ver seu coração Jesus é a solução Jesus é a solução Eu sei quem pode te fazer feliz E acalma de ver seu coração Jesus é a solução Jesus é a solução Eu sei quem pode te fazer feliz E acalma de ver seu coração Jesus é a solução Jesus é a solução Jesus é a solução Jesus é a solução Tá ansioso por quê? Tá ansioso por quê? Você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência Pra você contar, quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio vem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa E deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer o meu tempo O amanhã não te pertença, só confia em mim E deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência Pra você contar, quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio vem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Joga as duas mãos lá em cima Joga as duas mãos lá em cima e canta comigo E deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar Querendo abandonar a fé Mas ouça agora o que eu te digo Quando vai eu for a luta Mas Deus gosta de agir Abre teu ouvido Porque eu tenho uma palavra A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer E orar que ele vai te dar É só tu crer E orar que ele vai te dar A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer E orar que ele vai te dar É só tu crer E orar que ele vai te dar Levanta a cabeça que a vitória é tua Olha, tu mais uma vez preocupado e oprimido Querendo pôr na fé, mas ouça agora o que eu te digo Quando eu for a luta, mas Deus gosta de agir Abra o teu ouvido, porque eu tenho uma palavra aqui A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer e orar que ele vai te dar É só tu crer e orar que ele vai te dar A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer e orar que ele vai te dar É só tu crer e orar que ele vai te dar A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer e orar que ele vai te dar É só tu crer e orar que ele vai te dar Deus é glória, vai É, 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 o Senhor do Brasil Olha o balonço de Jeová É, 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 vai Ô glória Eu não sei qual o problema que cê tá passando Mas eu sei quem tem a solução Vim trazer o recado da parte de Deus pra você Hoje esse problema vai cair no chão O coxo não andava e ele curou O cego ele fez enxergar e ver a luz Lázaro estava morto, ele ressuscitou Até o impossível é possível com Jesus Ele tá contigo, ele garante, pode ir Ele tá contigo, ele garante, pode ir Pega o estiline pela fé igual Davi Não importa o tamanho, esse gigante vai cair Ele tá contigo, ele garante, pode ir Ele tá contigo, ele garante, pode ir Pega o estiline pela fé igual Davi Não importa o tamanho, esse gigante vai cair Cai, cai, gigante, cai, cai Essa vitória é minha, quem me deu foi o meu pai Cai, cai, gigante, cai, cai Essa vitória é minha, quem me deu foi o meu pai Cai, cai, gigante, cai, cai Essa vitória é minha, quem me deu foi o meu pai Cai, cai, gigante, cai, cai Essa vitória é minha Oh glória, toma posse da vitória Recebe, 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 recebe Oh glória, recebe, recebe O coxo não andava mais, ele curou O cego ele fez enxergar e ver a luz Lazar estava morto, ele ressuscitou Até o impossível, impossível com Jesus Ele tá contigo, ele garante, pode ir Ele tá contigo, ele garante, pode ir Pega o estiline pela fé igual Davi Não importa o tamanho, esse gigante vai cair Ele tá contigo, ele garante, pode ir Ele tá contigo, ele garante, pode ir Pega o estiline pela fé igual Davi Não importa o tamanho, esse gigante Caicá gigante, Caicá gigante Essa vitória é minha, quem me deu foi o meu pai Caicá gigante, Caicá gigante A glória! Aleluia! Obrigado, Senhor! Caicá gigante, Caicá gigante A tempo e fora de tempo, anuncia a encoragem em Deus Mas se vê a dor, em Cristo você já venceu! Vai missionário, prega a palavra Vai missionário, fala que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, fala do Salvador Vai missionário, prega a palavra Vai missionário, fala que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, fala do Salvador Pai missionário, prega o evangelho a toda criatura Vai prega com alegria Leva a salvação, a palavra Pai missionário, vai pregando salvação No Brasil ou no Japão, do idoso ou a criança E quando esse evangelho do reino anunciar Jesus vai te salvar Pega na igreja, no metrô, no hospital Repreende todo o mal com poder Jesus Cristo já te deu Pega o evangelho aonde for Declarar o reino de Deus E a tempo e fora de tempo Anuncia a encoragem em Deus Mas se vê a dor Bora, 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 bora Aqui ó! Eu disse vai missionário Pega a palavra Vai missionário, fala que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, fala do salvador Eu disse vai missionário Pega a palavra Vai missionário, fala que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, fala do salvador Fala do salvador, missionário Mas fala com alegria As boas novas, o evangelho da salvação Eita que mensagem, fora Aqui vai missionário Vai missionário, prega o amor Eu disse vai missionário Pega a palavra Vai missionário, fala que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, fala do salvador Falaram pra você que tudo acabou Mas a última palavra é do Senhor Até tentaram te parar Até tentaram te destruir Pensou que os seus sonhos acabou ali Falaram pra você que tudo acabou Falaram pra você que tudo acabou Mas a última palavra é do Senhor Até tentaram te parar Até tentaram te destruir Pensou que os seus sonhos acabou ali Não tem mais Meu filho Eu estou Contigo Passa o que passa Não vou te abandonar Se entreguei naquela cruz Por você Por você Eu não vou desistir Meu alvo Estar em ti Jesus Quantas vezes Chorei em silêncio E o Senhor Estendeu as mãos E me fez um vencedor E me fez um vencedor E me fez um vencedor Não tem mais Não tem mais Meu filho Eu estou Contigo Quando eu trovo os meus joelhos Para falar contigo Eu me sinto tão seguro Debaixo de tuas asas Muito obrigado Senhor Por morrer Naquela cruz Sem você Sem você O que seria de mim Sem você Eu não sou nada Sem você Eu não conseguirei Andar sozinho Nesse caminho Não vivo mais Eu Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais Eu Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim Amém Amém E Amém 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 Legenda Adriana Zanotto